Olha aí gente, quem está se apresentando para nós é a pitaia. Você conhece essa fruta maravilhosa, saudável, que faz bem para a saúde? É rica em antioxidante. Vamos conhecer pitaia, alguns conselhos para vocês para implantar e manter o seu pomar. Você deve começar pela escolha do tutor, depois escolha da variedade. Não é tão importante a escolha da variedade, desde que ela seja uma variedade produtiva, auto-fértil, comercial, é apenas uma escolha. Mas o tipo de muda, a qualidade de muda, sim, é muito importante. E olha aí um pomar de pitaia. Vamos lá. E o que mais você deve observar para ter um bom pomar de pitaia? Qual o tipo de solo, adubação, poda e os tratos culturais em geral? Gente, você precisa conhecer pitaia, aqueles que não conhecem. E aqueles que conhecem, preciso também aprimorar os seus conhecimentos para ter um pomar produtivo, para ter um pomar com frutas de qualidade. Olha a dica. Comoplantarpitaia.com Essa é a dica. Lá você encontra um conteúdo técnico, prático e aplicável. Lá você terá bons conselhos. Lá você terá um conteúdo que você vai somar aos seus conhecimentos. Você que já planta pitaia. Soma aos seus conhecimentos. E está barato esse curso. E agora estamos ainda até o fim do mês com um desconto de 20%. É um bônus para você que entrará nesse curso a partir desse momento. E você aí teve sempre a curiosidade de conhecer pitaia. Você que tem um sítio, que tem um pátio, que tem um vaso ou que tem uma fazenda. Conheça a pitaia, plante pitaia e vejam através do curso comoplantarpitaia.com A viabilidade econômica dessa pitaia. Estou com o Alberto Sauada fazendo esse conteúdo. São várias e várias aulas dentro desse curso com todos os tipos de assunto para você ter um bom pomar. E aquele assunto que não estiver diante da sua expectativa, você pode interagir com os professores fazendo a sua pergunta. Professor Djalmo, professor pitaia e o Sauada estão aí com o curso comoplantarpitaia.com Busque ainda hoje. É momento de você se qualificar. É momento de você se especializar na pitaia. De como plantar pitaia e buscar melhorias para o seu pomar. Como plantar pitaia.com Agradeço a vocês. Todos aqueles alunos, vários e vários já adquiriram. É muita gente que adquiriu o nosso curso. É muita gente que tem ligado, fazendo perguntas, agradecendo. É muita gente se beneficiando do conteúdo desse curso. Sejam deles também. Por curiosidade, que você queira conhecer a pitaia como uma fruta. Por você que pretende implantar um pomar. Veja nesse curso as dificuldades, as vantagens. Nós temos vários conselhos para você. Como plantarpitaia.com Você vai buscar com o professor pitaia e com o Sauada. Já existem muitos conselhos meus no canal Professor Pitaia. Mas no curso nós damos um segmento. Nós damos assim detalhes técnicos e detalhes práticos. Vamos lá. Aproveite o desconto.